No Minuto Câmara, na TV, o vereador Raimundo Inácio Filho, Lobão, fala sobre ciclovia, perfuração de poços e ainda calçamentos de várias ruas no município. Acompanhe. Eu estou hoje aqui para prestar conta do meu mandato, nesses três, quatro, cinco meses de mandato, nesse sete mandato do vereador Lobão. E hoje eu venho com muita alegria comunicar à população de Caicó a nossa luta sobre a ciclovia, que às vezes até não dava nem vontade de falar, mas já faz seis anos que essa ciclovia vem para ser concluída, para ser construída e não consegue os gestores. E agora, graças a Deus, com a nossa luta, destravamos, junto com a assessoria jurídica do município, com o pessoal que faz a engenharia do município de Caicó, conseguimos na Caixa Econômica destravar essa obra. E agora o município recomeçou essa obra lá no bairro Vila do Príncipe, a ciclovia que é muito importante ali, não só para o bairro Vila do Príncipe, Recreio, Boa Passagem, a Zona Norte, mas para Caicó. Então agora, nós esperamos que agora, dentro desses dois meses, termine de vez para poder ser inaugurada aquela grande obra que está sendo feita na Zona Norte. E eu fico feliz também em comunicar que a nossa luta, há dois anos que venho, nessa luta, junto com os moradores da Rua Majolula, que agora foi anunciada, foi anunciado ao prefeito atual, a nova licitação da Rua Majolula, no bairro Paraíba, uma luta nossa, que agora vai ser concretizada, a Rua Doutor Artulano, uma luta há tempo, né, os moradores, inclusive fiz promessa já, que essa rua ia sair, não saiu antes da eleição, mas o que vale é essa rua sair, vai sair agora também, nessa nova licitação, já foi autorizada pela Caixa Econômica, uma emenda do deputado Rogério Marinho, do doutor Artulano, no bairro Vila do Passagem, e a Rua Francisco de Assis, essa rua aí é uma rua lá da Palma, aí é um sonho, e é um sonho ainda de todos os moradores, que é onde tem a procissão da igreja, e lá na Palma, e essa rua agora também vai sair, nessa nova licitação que foi autorizada pela Caixa Econômica. Eu quero agora, também, que foi uma promessa de campanha, que eu ia lutar por isso, né, eu não sou prefeito, não sou deputado federal, mas a nossa luta valeu a pena, para duas ruas, né, eu estive lá no bairro prometendo que ia lutar, e eu me juntei, né, depois de muita luta, muitas discussões na Câmara, inclusive na campanha passada, eu me juntei junto com o Ivanildo, conversamos depois da campanha, conseguimos agora o calçamento de duas ruas na Boa Passagem, também fora do doutor Artulano, que eu consegui, que vai ser calçado agora também, é a Rua São Pedro e São Paulo, né, duas ruas que os moradores do bairro da Boa Passagem, é um sonho antigo, que as pessoas vêm sonhando com isso, pedindo aos vereadores, e agora, com a nossa força, que eu vou repetir, conversamos, o Ivanildo conversou comigo, conversei com o Ivanildo, e conseguimos agora incluir essas duas ruas também, numa emenda de Rogério Marinho, e agora vai ser feita a nova licitação, uma licitação agora dentro desses 30 dias, para poder começar essas ruas lá no bairro da Boa Passagem. E na próxima segunda-feira estarei voltando, na próxima semana, anunciando também mais novidades da nossa luta parlamentar, da nossa luta com o vereador, o certo mandato para a cidade de Caicó. Quero agradecer aqui a população pela atenção, aos moradores da cidade de Caicó, da zona rural de Caicó, que estamos lutando também para a perfuração de poços, junto com a Câmara Municipal de Caicó, nossos colegas vereadores, e em breve terá novidade.